Com música! Com música! 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 Dentro, dentro, fora! Fica! Para, junto, lugar! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12! Baixão! ae ia e i Vem que eu vou gravar de novo. 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 Eu vou gravar de novo.